Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Zelda Twilight Princess 4K Deixa eu jogar o OBS aqui pro segundo monitor Bem, vocês devem estar reparando nas imagens que estão aí do lado, né? Essas imagens que estão aí do lado foram feitas por mim mesmo Usando a ferramenta de IA Então vocês vão ver que tem quatro Quatro estilos de... Tem estilos diferentes de arte, mas da mesma personagem E eu pretendo fazer mais É que realmente eu não tenho tido muito tempo nem pra mexer com IA, cara E... Deixa eu ver aqui... Tá, nós já tínhamos até passado por aqui antes, né? Esse cenário ainda é bem desperdiçado, cara Não tem nenhuma importância pra matar esses inimigos aí, ó Não tem realmente nada pra gente fazer aqui A gente teria que ir ali na frente e pegar um coração que tá em cima da árvore Mas não podemos Muito bem Esses Bokoblins aqui ainda não tinham muita personalidade, né? Os Bokoblins do Breath of the Wild que começaram a... Ter vezes fazendo um monte de coisas Ter vezes fazendo festa em volta da comida Dormindo Eles levam um susto e saem correndo Beleza Matar os bichos de costas é bem satisfatório Ele desistiu? Rapaz, os Bokoblins daqui vão longe, hein? Acho que eles vão mais longe atrás de você do que o do Breath of the Wild Bem mais, na verdade Pessoal, eu tava... Mais um? Eu tava pensando aqui, né? Eu não consigo trazer jogo de Nintendo 64 pra vocês Porque o... O PJ64 Ele nunca rodou bem os games, né? Eu tive uma ideia Peraí Em vez de eu depender De eu depender do emulador de... De 64 Beleza Em vez de eu depender do emulador de 64 Por que que eu não tento pegar os jogos de Nintendo 64 Que tão no Nintendo Switch? Cara, peguei É... Eu ainda não baixei a atualização O... O mais impressionante é que 312 Mega Coube Em uns 20 jogos de Nintendo 64 O sistema de compressão da Nintendo é absurdo E... É a primeira aparição do... Do... Do carteiro Pode... Pode acelerar isso aqui É... Só que eu ainda não peguei o arquivo de atualização O... Porque o site lá Não dá pra fazer dois downloads seguidos Não tem Quando eu tiver com o arquivo de atualização instalado Aí os outros games que foram sendo lançados com o tempo vão aparecendo Não tem? Ih, eu já testei Mario 64 rodando perfeitinho Mario Kart 64 rodando perfeitinho O problema O problema É o... Os controles Eu não sei reconfigurar os controles Mas eu acho que dá Não é possível que não dê, né? Ah, agora que tá a noite Podemos usar o lampião Cara, olha até aonde que ilumina esse lampião, cara É inacreditável Ih, o... A mancha do crepúsculo tá bem aí na frente já Esse efeito pode não ser nada hoje Pode não ser grande coisa hoje Mas, caramba, lá em 2006 Numa televisão de tubo Esse efeito aí era um absurdo, cara Eu vou mais perto do que eu pensava Nem me fale Muito bem Vamos desbloquear Vamos desbloquear A Vila Cacareco Aí no próximo vídeo Eu vou me lembrar o que nós temos que fazer Porque eu só fui até a gente desbloquear Tirar o crepúsculo da Da Vila Cacareco Então é isso aí É... Futuramente eu trago pra vocês o... Não o Mario 64 Que eu realmente não consigo gostar muito Daquele jogo Com aquele gráfico Ocarina of Time E tudo mais Eu acho que seria melhor Rodar o Ocarina of Time No... No Citra, né? Por falar em Citra Não só o Yuzu morreu Mas o Citra também morreu, né? Sabe o que me deixa triste, pessoal? Essa é a única parte que me deixou triste Não é errado Já disse que eu nunca vou ser hipócrita aqui De dizer que uma empresa não pode proteger Seus produtos Eu... Eu gosto de usar emuladores Mas eu não vou dizer que emulador é correto Só que o Yuzu O Yuzu não rodava os jogos perfeitamente ainda E... Agora que o Yuzu acabou Os jogos que não rodam Não rodam, meu amigo Acabou Não tem volta mais Ridge Racer O engraçado é que o Ridge Racer 3D O Ridge Racer 3D Ele é marcado no emulador Como um jogo que roda bem Sendo que o jogo cracha Na hora que você chega no... 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 No segundo campeonato Só dá pra rodar o primeiro campeonato do jogo Depois o emulador cracha Ou seja Tá injogável o jogo A não ser que haja uma configuração que eu não sei E, claro, né? O caso... O caso mais extremo é o... É o... É o Tales of DABs, né? O Tales of DABs do 3DS Ele... Ele não... Cara... Ali na frente tem um coração que a gente não vai pegar, né? Tem uma pedra Vamos ver se tem alguma coisa atrás daquela pedra Aquela árvore ali atrás Aquela árvore ali tem um inseto Mas ele não vai aparecer Quando você tá no crepúsculo Aqui não tem nenhum lugarzinho pra entrar Não? Então tá bom Olha o coração ali Só quando você tiver o gancho... É o gancho normal ou o duplo? É o duplo, né? Mas eu acho que com o gancho normal Dá pra pegar o coração Só não vai dar pra voltar fácil, né? Esses lugares aqui Eram mais escuros na versão de GameCube, né? Essa versão do Wii U Ficou com as cores mais vívidas Beleza Só que não dá pra gente continuar Porque não tem ponte Foi isso aí, o... Se alguém tá querendo rodar Jogos de 64 com zero bugs Zero problemas gráficos na tela É... Podem... Rodem os jogos no... Na versão do Switch Eu joguei só uma pista do Mario Kart 64 O chato era que os controles estavam tudo errados, né, cara? Os controles estavam tudo diferentes Já que ali tudo é emulado Já que ali tudo é emulado Tinha que ser... Tinha que ter a opção de trocar controle, cara Apesar de que é aquela Se a gente não conseguir trocar o controle no jogo A gente troca o controle no emulador E aí resolve os problemas, né? Nossa, eu lembro da época que o... Que o... O meu emulador de Wii era uma baderna os botões Muito bem Vamos fazer o teleporto da ponte E aqui, a partir desse momento O jogo desbloqueou pra gente o... O teleporte Uma coisa que eles tiraram Eles tiraram desse jogo A Nintendo copiou desse jogo, né? Só que ela deixou muito melhor Foi o teleporte do Zelda Breath of the Wild E do Tears, né? Lá você pode fazer o teleporte A qualquer momento, em qualquer lugar Aqui você não pode fazer o teleporte Na frente dos outros Tem que ficar procurando um cantinho Pra se teleportar Porque ninguém pode ver Muito bem Muito bem Ué, que estranha A Midna nunca tinha feito isso antes Aquelas árvores ali à direita Tem inseto também pra pegar Se eu não estiver enganado Ah, não Não, eu falei pra vocês Que tinha um inseto naquela árvore Não O inseto vai estar bem ali embaixo Bem ali antes da ponte Vai estar ali O lugar onde tem um inseto assim O inseto que está no lugar mais aberto Aqui vale a pena Por causa desse dinheiro Muito interessante Dependendo do lado que você bate Pode cair uma quantidade Diferente de dinheiro Nossa, o Link Lobo Ele pulveriza os bichos É, matar esses inimigos aí não vai dar nada Então Vamos direto aqui pra A gente A gente aprendeu Olha, tá marcado lá no fundo A base de onde a gente pegou o cheiro Onde nós aprendemos o cheiro Obviamente eu nem ativei o instinto aranha Do cachorro Porque A gente já sabe o caminho, né, cara Esse lugar é grande Mas ter que usar Ter que usar O instinto aranha Pra poder se locomover aqui Acho que nem quando eu joguei isso aqui Pela primeira vez, cara Muito bem Esse aí não morreu Porque ele estava caído Quando eu ataquei Deve ser legal usar Usar a câmera livre aqui E descobrir que o cenário Simplesmente acaba ali Depois da curva Vila Cacareco Beleza Tem que matar Ih Sacanagem Tem que matar O que está sozinho Primeiro O jogo Simplesmente Fingiu O jogo fingiu Que um dos bichos Não foi acertado Acontece Acontece Inclusive Esse lance aí Do Link É você mirar Nos dois E o Link Fazer esses pulos automáticos O pessoal Usava isso Pra Pra fazer um corte De caminho Gigantesco Na primeira luta Que você faz Aquela que a Midna Fica do lado de fora E depois ela resolve Entrar na luta Pra ajudar o Link A mirar Não tem Com esse ataque aqui E Os caras levam Os bichos Pra perto Da parede Usam o ataque Carregado E o Link Voa por dentro Da parede E sai Aí os caras Conseguem ir pulando Andando Bugadamente Pelo lado de fora E eles Acabam chegando Na Eles acabam chegando Na floresta Onde você encontra O Skull Kid Não tem Eles fazem Acho que o jogo Chega até Ativar o evento Porque não teria Como se chegar lá Antes Ele ativa o evento Você consegue Pegar Você consegue Passar pelo labirinto Lá do Skull Kid E depois De passar pelo labirinto Você pega A Master Sword E o jogo Meio que considera Que você pegou E acabou o problema Tem você fazer Todos os outros eventos Que tem lá Que legal Dá pra ver O cara Na janela Não dá pra entrar Por aqui Não Tem que ser Por aqui Beleza Encontramos as crianças Meu irmão Diz que a filha Do xamã Parece um guri Aí não exagera Eu nunca achei Parecido com um guri Se tiver em dúvida É a menina Que está sentada Ali do lado direito Da tela Com o cabelo Cabelo Chanelzinho É um penteado Muito masculino Que ela está usando Aí você bate o olho E fala É um garoto Vocês acreditam Que eu quase comecei A gravar vídeo No meu canal Com máscara Uma máscara Dessa aí Só que infelizmente A máscara de metalúrgico Que tinha aqui em casa Era uma Com o visor Muito pequenininho O visor Era muito pequeno Muito centralizado No meio Eu teria que ser um ciclope Para enxergar Com aquilo ali Normalmente Eu não tenho Se eu tivesse uma Máscara de metalúrgico Nessa Com esse visor Completo Aí na frente Teria gravado Tranquilo Com o DC O problema É que eu não sei Se uma máscara Dessa ia deixar Pegar direito O som do microfone O cara está achando Que algum bicho Vindo Ele vai começar A acender As tochas Para poder Ir para o Porão O porão Que eles chamam De sótão Aqui Será que em inglês Em inglês Também Eles chamam De sótão Não é possível O negócio Está embaixo Ele é o único Que teve a reação Correta Por que O Xamã E a filha Dele Foram chamados A atenção Pelo nome Link Se eles nem conhecem Mas é bom Ver que Eles ainda Acreditam No link Aqui No começo Do jogo A mídia É muita Piagem irônica Com certeza Muita gente Odiou A mídia No começo Do jogo Ah Eu esqueci De citar Essa criatura Nós temos Que pegar Essa ripa Acende Dos dois lados De preferência Eles não estão Vendo a madeira Pegando fogo E flutuando Né Essa parte Eles não podem Ver o link É porque Agora é um lance Interessante Por que Eles não estão Vendo o link Mas aí Você vai chegar Em outro lugar Que está tomado Pelo crepúsculo Não Não era para ter caído Agora já foi Você vai chegar Em outro lugar Que é tomado Pelo crepúsculo E uma pessoa Vai te ver Lembra A mulher lá A mulher lá Do minigame De deixar De ser a cachoeira Ela consegue ver Ah não Agora eu lembrei Ela não vê o link Ela vê o Ela vê o inseto Que tinha lá Agora eu lembrei É verdade As pessoas Realmente não podem Ver o link É peraí Estou bebendo um suco Suco de uva Sem açúcar Não é ruim Mas depois Deixo um gosto De química Na boca Meio estranho As vezes Eu esqueço Os botões Desse jogo Você precisa apertar O L2 Para mídia Para o ponto E depois L1 Para mirar Nela Ou é o contrário É L1 Para ativar Ela E L2 Para mirar Porque o L2 É a mira Do jogo Não só a mira Mas o corretor Da câmera Até porque Faz sentido Que a câmera Fica atrás De você Quando Quando você Vai mirar Tem nada Para cair Aqui Essa pedra Vai desaparecer Magicamente Quando Chega a hora Quando a gente Tiver que Atravessar O buraco Que está ali Nossa Não tinha Um Ah é verdade Essa versão Do jogo Essa versão Do jogo Ela removeu Alguns insetos Que a gente Tem que pegar Eu acho Que tinha um inseto Aqui Não tinha Eu sei Que tem um inseto Esse aqui Vem nessa casinha Aqui Nesse limite Essa casinha Aqui Nesse limite Essa casinha Tinha um espírito Nessa versão Não tem Você entra lá Só para pegar Item Lá na floresta Na floresta No começo Do jogo Tinha um inseto Que ficava Acima da casa Daquele narigudão E Não existe Mais aquele inseto Olha Isso não é a primeira vez Que me acontece Ah Desceram? Obrigado Beleza Interagi sem querer Com a placa Boa dificuldade Ô Antônio É só isso Que? É a saída Mas Ai caramba Ô jogo Só faz as coisas Do jeito que tem que fazer Beleza E o mesmo botão Que ativa a Midna Para você sair do cenário É o botão Que fala com ela Que beleza Hum Se eu não estiver enganado Tinha um inseto Dentro dessa casa Aqui também Tinha um inseto Dentro dessa casa Inclusive Eu acho que eu vi Eu ia nele primeiro Eles tiraram O inseto Dessa casa Aqui também Rapaz Quantos insetos Foram removidos Dessa versão Qualquer coisa Pega o Primeiro gameplay Do canal Fizéu Da Toilete Princes Em português Da versão De Gamecube Rodando No dorfo Claro Beleza Se não lotar com o bicho Nesse ângulo Você pode acabar caindo Lá embaixo Aqui vai ter Vai Se eu não estiver enganado Tinha um inseto Que ficava na parte de cima Não tinha Aqui só vai ter um inseto Na parte de baixo Dá para você entrar aqui Já pegar esse inseto Na hora e ir embora Cadê a Antes de pegar a Ripa Já pensou se a Já pensou se a A madeira pegando fogo Matasse o bicho Cara Oi Uma roupa Vermelha Uma roupa Acho que tinha Tinha um inseto Dentro de um armário Desse aqui Eu me lembro De ter um inseto Aqui em cima Também Agora a gente Tem que voltar Eita Fez um barulho Como se tivesse acendido Outro fogo Daqui a pouco A casa explode Sozinha A gente não sabe porquê Aqui é um laguinho Mas por enquanto Ele está vazio Se tiver uma marca Aqui para o Link Cavar Eu não ia botar fé não Aqui está na areia Beleza Cara Eu percebi Um pequeno erro De continuidade Do jogo Que eu nunca tinha percebido Quando chegar lá Eu mostro para vocês Estava vendo ali A cabana A cabana Que é o depósito De bombas Pois é Vai ser lá O errinho De continuidade É que na verdade Tem mais a ver Com Economia Na hora de fazer o jogo Tem três espíritos Lá Espíritos não Insetos de luz A gente tem buscado Muito espírito Nos jogos Ultimamente Material explosivo Proibido fazer fogo Deixa eu acender o isqueiro Rapidinho Muito bem Eu sinto Que está mais fácil Pegar os insetos Os insetos Do crepúsculo Nessa versão do jogo Beleza Prevido de entrar Sem permissão Para ter uma passagem Desse tamanho Do lado do depósito Deve ter uns ratos Inacreditáveis Morando aí Morreram Claro Opa Espera aí Não Não Tem que sair Para vocês verem Eu esqueci Quase que a gente passa Vocês lembram que Quando a casa explode A parte do meio Do local Vai ficar com áreas Para você cavar Olha só Olha ali A área cavável Aparecendo Através da parede O que significa Que a área cavável Ela está aí O tempo todo Mesmo antes De destruir a casa É para não ter que Programar o cenário Duas vezes Você programa o cenário Uma vez só Se não Era para estar aqui Era para estar aqui Aparecendo A área cavável Cara Por que tem esse negócio Queimando aqui dentro Num depósito de explosivos Tá Eles saíram Espalhando fogo A Midna Numa grande demonstração De amizade Com o Link Ela vai sair Atravessando a parede Eu tomei dano Mas eu já estava Dentro do buraco Então não fui jogado Para longe E a Midna Já aparece montada Nas costas do Link Na hora que ele foge E os insetos Claro Meu amigo Se um lobo Morder eles Mata Imagina um Depósito de explosivos E os bichos lá dentro Não vai sobrar nada Aí os pontos caváveis Aqui Quando a casa explode É simplesmente A modelagem Sofrendo uma alteração O único erro Dessa cena Para mim É que a Midna Não devia aparecer Já montada No Link Na hora que ele foge Seria legal Se ele sai correndo E ela estivesse flutuando E ela estivesse flutuando Assim olhando Não precisava nem ter Nenhuma expressão Só para mostrar Que ela estava lá fora Esperando Olha Não é que tinha Dinheiro dentro do mato Era para ter um inseto Aqui Eu lembro que ele ia estar A direita Ia estar à direita Ali Aqui no meio Desses vasos Aqui nessa versão Não tem inseto Nesse lugar Acabamos aqui A vila cacareco O problema é que Temos que pegar os insetos Que estão no Que estão no Na montanha da morte Tem três lá para pegar Engraçado A montanha da morte Faz parte Dessa região Cara Já pensou Se a gente tivesse Que pegar os insetos No Lá Também na parte Que está Antes da gente Chegar na vila cacareco Se a gente Tivesse que voltar Lá E pegar alguns insetos Naquele lugar Se bem que O último A última área Que a gente tem que pegar Insetos Eles estão espalhados Na cidadela Eles estão espalhados No campo À frente Você passa Pela ponte E o lago Lá no fundo Tem mais insetos Para pegar Né cara Aquela última área Chega a ser cretina De tanto Tão longe Que os insetos estão Você tem que andar Um pedaço Inacreditável Só que também No final Você vai enfrentar O mestre Dos insetos Inclusive Ele tem a trilha Sonora própria Eu acho que Os monstros Que não são chefões Tipo As lutas Seriam luta De subchefe Eu acho que Todos eles Têm música própria Cara Tem aquele sapão Da caverna Acho que Todos eles Têm uma trilha Sonora própria Olha Olha A pedra A pedra Estava me segurando E não deixando Acertar o sapo Sacanagem Daqui a pouco Já vamos encontrar Vai ter um inseto Aqui E a pedra do vento Já está ali na frente Eu cavei certinho Eu cavei certinho Use a tática de sempre Caso você já não tenha De cabeça Que eu nunca lembro Qual que é O caminho certo Pronto Agora que você já fez A base Agora você faz certo Aqui Tem erro Meu amigo Tem gente que Passa só pela linha De cima Depois só pela linha Do meio Depois só pela De baixo E pronto Faz perfeitamente Eu na primeira Já crio O caminho O suficiente Para Para na segunda Já acertar a música Muito bem Lembrando que a minha Versão favorita Dessas músicas É É a Quando você vai Quando tem a música Da folhinha Junto Aquela folhinha Que você usa Para chamar águia Nessa aqui Nessa aqui Só tem um piano Acompanhando Não sei de onde Que os lobos Tiraram esse piano Mas tudo bem Engraçado Se você olhar Bem atrás Do link A textura Da parede É É Está sendo usada Como se se lava É a mesma É a mesma textura Cara Que cenário Doido A gente consegue Ver todas as coisas Em volta O lobo Apareceu lá No No Laguinho Hum Espera aí Hum Eu não estou reconhecendo Esse lugar aqui Aqui Entrada a cidade Aqui é casa do link Não Que lugar é esse aqui Que eu não estou reconhecendo Ué Ué Aqui eu comentar Ele está naquele laguinho Mas eu não estou reconhecendo Esse lago aqui Esse lago aqui Eu não estou reconhecendo A gente tinha esse lago aqui mesmo Que quesito Nossa Eu nunca tinha reparado Nesse pedaço de cenário Que a gente nem passa Só que Como ele mesmo Já falou Você tem que chegar Com sua espada Na mão Então Você tem que estar Na forma humana Para Para poder Eu estou voltando Aqui né Aqui eu estou voltando Você tem que estar Na forma humana Para poder aprender Uma técnica nova Dentro dessa caverna A gente só vai poder subir Quando tiver o gancho Tem um slime Que vai cair do teto Um slime Transparente Que brilha Você mata ele E pega E pega O que vai sobrar Dentro dele No chão Na hora que você Espatifa o bicho Você pega um vidro e guarda Que é um É um slime especial Eu sei onde tem dois Mas eu acho que Deve ter mais O outro está Na montanha de gelo Eu sei que a Nintendo Queria fazer Com que Essa pedra Em cima Parecesse Uma super rocha Volcânica Mas assim Agora eu consigo Ver ela Como se fosse Uma pedra Volcânica Mas Na versão de Gamecube Nunca Nunca Parecia Uma pedra estranha Não uma pedra Volcânica Beleza Você só não pode Deixar um Sobrar sozinho Que senão Ele acorda os outros Acorda os outros No berro Parece até eu Sendo acordado Aqui em casa Tá Outro inseto Vai estar ali Você dá um susto No inseto Ele sai da parede E fica vulnerável Cuidado Agora sim Por que a gente Tem que vigiar Um lugar Que não tem Nem saída É realmente Sacanagem É porque Eles não querem Ver você Lá dentro Da cidade Então eles Botam você Para vigiar Aqui fora Beleza Vai rápido Não Ué Apertei Ah Ih Vai começar a cair Meteoro de pega Do céu Olha Não Não Cuidado Se não matar Esse bicho Depois Você nem continua O jogo Ah é Agora vou ter que esperar Esse negócio sair Daí Sobe Ah Ah Eu acho que nunca Tinha acontecido isso Comigo Desde que eu comecei A jogar esse jogo Que barulho é esse Que eu estou escutando Estou morrendo Ah Olha só Eu estou jogando Modo três corações Vai chegar o momento Que isso vai acontecer muito Eu nunca tinha reparado Eu nunca tinha reparado Que esse negócio De gás Aí na parede Nesse evento Ele não para De soltar O gás Olha Eu li sempre assim Eu não lembro Ele sempre assim Beleza Já peguei o certo Primeiro E ao pegar O inseto Correto Todos os outros Se tornam inúteis E a gente acabou o evento Perdi tempo Numa parte E ganhei muito tempo Na outra É assim que Speedrunner Faz o recorde mundial Rapaz Depois eu vou ver Um speedrun De Zelda Toalete Princess Ver se os caras Fazem alguma coisa Absurda Que eu posso usar E pena Vamos ficar sem a Midna Por enquanto Esse é o espírito Do Hairman Cheio de hélices No corpo Rapaz Você vê que não são hélices Ela não está girando Está passando alguma coisa Tem uma textura Dentro do Do corpo Do pássaro Que fica Que fica passando Ela está se mexendo Por dentro Esse é o DIN Esse é o DIN É o DIN Ele é baseado Na deusa Favorita Da maioria Dos fãs Ei DIN O nome da deusa É só DIN O nome da deusa O nome da deusa É uma criatura passando... Eu sempre vou chamar você de xamã, cara... Lila... Por que essa Lila tem dois olhos? Próxima etapa vai ser os Gorons, né? Cara, vocês já perceberam que todo emulador tem o mesmo problema? Renderizar objetos que estão longe? Ainda bem que esse jogo não tem muitas coisas que ficam ao longe... Mas esse cenário tem essa pedrona dos Gorons aí... Que era pra isso aí estar com lava se mexendo, né? Mas o... Nem o Gamecube e nem o Wii U... Eles conseguiram fazer a lava se mexer... É, Twilight Princess merece um remake... O jogo é bonito até hoje... Esses efeitos de poeira passando, mas... Remake... Cara, o problema é que... O problema é que ficar pedindo o remake dos jogos da Nintendo... Fica parecendo que nós somos um bando de caixista, né, cara? E quer que o console viva de jogo antigo, não dá... Então assim... Seria bem-vindo... Seria bem-vindo... O... Remake... Seria bem-vindo, mas... Não é necessário, não? Seria bem-vindo... Seria bem-vindo que depois que a Nintendo lançou o remaster... É... Ela lançar o remake de um jogo que ela já remasterizou... Meu amigo, bota 10 anos aí, tá? O Wind Waker HD... Ele não é um remaster, é um remake... Ali tá totalmente refeito... O motor gráfico é outro... Retexturização total... Os cenários são até maiores... Luz e sombra dinâmica... Ali não tem nem como dizer que aquilo é um remaster... Não é nem o mesmo motor gráfico... Beleza... Aqui eu só vim... Só vim até aqui... Então... Já que aqui é um lugar onde a gente costuma nascer... O... O backup do save tá ali embaixo... Inclusive tem até a data, né? Agora tá atualizado... Muito bem... Aí no próximo vídeo... Cara... A gente tem que falar com o cara lá das bombas... Tem que ver se... A gente tem que arrumar a loja ali, né? Só que não são coisas que dá pra fazer agora... Não adianta... Mas de qualquer forma... Então é isso aí, povão... Valeu que acompanhou até aqui... Não se esqueça de passar na minha fanpage... Desenhos do CatUni... Que tá aí na descrição... E curta os cards com outros gameplays do canal... Que já estão aí na tela... Valeu, povão... Fui!